Fala galera do canal Pogum Fiche, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Está aqui hoje Cajado Recreio dos Bandeirantes, posto 12 Vou estar gravando mais um vídeo aí Hoje a pesca é de caiaque, está eu e meu amigo Claudio aí E vamos que vamos, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo aí Se gostar, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos Se inscreva no canal Comente se surgir alguma dúvida É isso aí, quer ver como é que vai terminar essa pescaria? Então vem com a gente Cardume galera Olha a festa Juhuuu Perfeito Vai moleque, você está agarrado aqui também papai A pesca, pesca, pesca Olha aqui o tamanho dele Olha aqui o bichão É Magne ... Vamos lá. Então galera, deu uma pausa aí no vídeo, só para mostrar o material que a gente usou galera, o tipo de linha de chicote que a gente utilizou aí, tá? Nosso chicote aqui, basicamente é isso aqui, a gente colocou um, vamos usar o Chinoo número 9, tá? Um líder, um cabo de 0,43mm, tá? Tem 30cm, tá? Um girador, ok? Depois do girador eu coloquei aí um amortecedor de chumbada, tá? Se você não viu o vídeo de como fazer isso aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E uma chumbada de 15g, tá? Correndo, tá na linha, tá bom galera? E a linha principal é a linha multifilamento com 0,30mm, tá bom? Nessa pescaria a gente usou uma carretilha, tá? Perfil baixo, com uma vara de 1,83mm, tá? A ação média, 15 a 20, 15 a 30 libras, tá bom galera? Então é isso aí, essa é a dica que eu queria deixar para vocês aí, tá bom? Então vamos continuar o vídeo aí, valeu! Feche! Ih, mano, fez a... fez a marinha beber água! É, é um tubar aqui. Ih, bagão, hein? Ih, menino! Que beleza! E a marinha bebe água! Eita, moleque, isso aí é um tubarão! Que vitela, hein? Vou botar! Vou botar, calma aí! Eita, moleque, isso aí é um tubarão! Eita, moleque, isso aí é um tubarão! Vamos lá. 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 Vamos lá.